Ontem e hoje, de Clarice Vieira Link. Como era linda aquela cachoeira, que esplendor de águas claras, hoje tão sujas. A queda d'água borbulha, lentamente, todo aquele esgoto com bolhas de detergente. O ar, ah, o ar. Inspiração e expiração. Que satisfação. Agora a da doença no pulmão. O mar, que gostoso nadar, peixinhos a visitar, conchinhas a apanhar. Atualmente os coliformes estão por mais metros cúbicos a disputar. Até eles reivindicam mais espaço, porque estão em nossas praias a cintulhar. E, ironicamente, tudo que é podre, está cheio de vida e a nos matar. Conheci muito do belo e saudável. Agora os meus jovens leitores ouvem apenas histórias do que foi. Que não é.